O depado Wilson Brandão do PSB confirmou hoje que todos os diretórios no interior do Estado estão sem presidentes. E disse também o que é que pretende o partido fazer a partir de agora para resolver essa situação. Nós já temos todo o levantamento feito no Estado do Piauí todo e já estamos buscando as nossas lideranças, buscando os nomes para compor as novas executivas, porque elas todas foram encerradas em 2014, no final de 2014. Então agora é o prazo exatamente que a gente possa renová-las para que a gente possa preparar o partido para a eleição de 2016. Nós temos já também um processo em andamento de filiação de novas lideranças, um processo de agimentação da nossa militância para que a gente possa então fazer esse trabalho até o final de abril, começo de maio. A audiência pública que estava marcada para hoje pela Banan, para tratar sobre critérios e escolha de conselheiros do Tribunal de Contas, uma solicitação do deputado Evaldo Gomes do PTC, foi adiada por uma nova data. Por que, deputado? Olha, primeiro assim que o documento que declara a vagância chegou agora, recentemente, na Assembleia. Então nós estamos mantendo aqui um entendimento, conversando com os deputados, esperando um consenso de todos para que a gente possa chamar essa audiência pública no momento oportuno. Essa é uma audiência que interessa muito a população, não só os deputados, não só aqueles que irão disputar essa vaga, mas a todos, principalmente os movimentos sociais, que foram principalmente essas entidades que solicitaram que a gente fizesse essa audiência. A vaga pertence, inclusive, à Assembleia, então há necessidade de pressa. O presidente da Assembleia está avaliando, discutindo, inclusive, com todos os deputados. E aí Obrigado.